Estamos no bairro Francisco Manhanga, nos arredores da cidade de Chimoio, mais concretamente no bairro Soalpo. Vamos mostrar o trabalho de uma associação denominada Mabassa, que produz calçado, carteiras, chapéus e outros artigos. Esta associação foi fundada em 2005 e conta com 15 membros, maioritariamente pessoas com deficiência. A associação Mabassa surgiu devido a que tínhamos aquele ambiente de estarmos a pedir desmola. Mas chegou a fase de nos sentarmos, o grupo de 10 membros, começamos a pensar, sempre pedir desmola, nada que dá efeito. Então tínhamos que sentar, organizarmos o que está. Sentamos, pensamos em como abraçarmos na sabataria. Então abraçamos a sabataria, de facto conseguimos fazer o nosso projeto e fomos ter com a Loutra Club e a Ação Social também, que é a INAS. Depois nos cederam aquilo que nos cederam, começamos a provar desde 2005. O maior objetivo desta associação é combater a medicidade praticada, sobretudo por pessoas com deficiência. Há muito tempo, imagino, você estar numa estrada para depois, alguém pode te dar uns 5, 10 meticais, 15 meticais, não valer nada. Mas com esse projeto consigo fazer aquilo que merece a Malta. Sentamos em nosso grupo, então pensamos quantos parques nós queremos. Por exemplo, queremos um 500, 600, mesmo 10 mil só. Sentamos, temos organizado o nosso produto, apesar de sair de nós. Mas superamos esse dificuldade de semana, sentamos, conseguimos... Tocini Vasco revela que o trabalho feito por esta associação ajuda os seus membros a gerarem renda e a sustentarem suas famílias. Sustentar a família, sim, porque nessa área nos ajuda um bocado. Porque aquilo que nós conseguimos, conseguimos repartir compra de material e dar subsídios aos membros. E também conseguimos, mesmo, dar um bocado daquilo que nós temos para nossos filhos. Vão à escola e de comer. Há os que estão mesmo nas casas de alugue, mas também, talvez, daquilo que nós temos dado como subsídios. E tem ajudado. Em coordenação com outras organizações, a Associação Mabassa tem prestado apoio às pessoas desfavorecidas na área da saúde. Juntamente com os técnicos da Direção Provincial de Saúde, nós temos deslocado para quase todos os distritos da província, prestando apoio na lavagem das feridas das pessoas que sofreram com lepra, prestando apoio naqueles que têm o problema de locomoção. A Direção Provincial de Saúde está preocupada muito mais naquilo que é a cooperação sanitária na área da saúde, ligada principalmente para as pessoas que sofreram com alguma deficiência física. E temos como nosso forte, ou como nosso foco, as pessoas que sofreram por lepra.